Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem super feminina, super bonita. Então pra conferir todas as dicas do vídeo, é só continuar assistindo. Hoje eu estou começando, vou usar um fixador de sombras, esse daqui é da Mais Vaidosa. Vou usar uma sombra branca porque é um fixador branco, mas você pode usar o que você tiver. Pode ser um corretivo, pode ser um fixador sem cor mesmo, eu vou usar isso porque é o que eu tenho, tá gente? Vou concentrar mais aqui o corretivo e na pálpebra fixa é só o que sobrar mesmo, tá? Tava saudade, gente, de fazer vídeo de maquiagem. Fazia tempo que eu não postava, né? Bom, aí eu vou usar um pincel lápis, esse é da Macrylan. E uma paleta maravilhosa que eu ganhei de uma amiga, uma leitora que virou a minha amiga. E essa paleta aqui, da Seifra, sem forrar, não sei, não fala. Gente, é uma paleta linda. Deixa eu tirar aqui. Aqui ela vem lápis, aqui é uma fleirinha de batons e aqui tem todas essas cores maravilhosas, muito pigmentadas. Depois eu posso até fazer um review dela, se vocês quiserem. Então eu vou começar usando esse pincel e uma sombra marrom. Como eu tenho a pálpebra mais caidinha, esse pincel é ideal, porque eu não posso subir muito essa sombra marrom. Bom, então eu vou fazer no máximo uma linha, afundando mesmo o pincel assim, ó. E vou preenchendo aqui. Desço, ó. Agora eu vou pegar um pincel, ele é de esfumar, mas ele é bem pequenininho, porque justamente, como eu já falei, né, a pálpebra é legorginha, então se eu esfumar com outro pincel, a sombra vai subir muito e o resultado final fica feio. Então eu vou esfumar esse marrom. Vou pegar mais um pouquinho do fixador agora. Passar aqui. Tô dando cuidado pra não encostar, tá, gente? Uma sombra marrom. Vou pegar um pincel... Chato assim, ó. De base... De base, não, desculpa, gente. De sombra mesmo. É da Macrylan. B107. E a sombra roxa da paleta. Vou começar aplicando assim. Ó, eu deixo mais ou menos um dedo do final do olho, né, do começo. E aí, agora, com o outro lado do pincel, vou pegar a sombra rosa. E vou depositando. Bem de levinho. Aí, eu vou trocando. Vou passando, por exemplo, aqui o roxo. E aí, eu mudo pro lado rosa. Pra poder fazer a transição de cores sem que nada fique marcado. Aí, agora, eu vou iluminar o cantinho da lágrima. Vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. E aí, eu vou pegar um pincel bem pequenininho com a cor branca. Só dar um toquezinho rosa aqui. Aí só pra tirar qualquer marcação que tenha ficado do roxo, passo o pincel lápis. E aí agora eu vou pegar um pincel de espumar mesmo, aquele que vocês já conhecem da Macrylan, e uma sombra laranja. Porque eu acho que fica bonito quando a gente faz uma mistura de cores mais quentes, como rosa ou roxo, colocar no final do espumado uma cor quente também, como laranja. Eu pego bem pouquinho, é só pra dar uma sujada mesmo, ó, no pincel. E aí eu vou passar aqui em cima, bem de levinho. Em seguida eu vou pegar um pincel de espumar também, e a sombra bege. E vou iluminar a gente e a sobrancinha, bem de levinho. Pra finalizar e pra dar uma profundidade maior nos olhos, eu vou pegar outro pincel de espumar. Você pode usar o mesmo, tá gente? Se eu tô pegando outros aqui, porque eu vou precisar usar o pincel depois, eu não quero que ele fique sujo. Eu vou pegar, só fazer, pegar bem de leve, a sombra preta. Vou marcar aqui no finalzinho do meu côncavo, ó. Vou esfumar. E já dá toda a diferença, um pouquinho de preto que a gente passa, né? Feito isso, agora a gente vai pra parte aqui de baixo. Vou pegar um pincel de topo reto e sombra preta. Vou aplicar aqui embaixo. Com o pincel lápis eu vou esfumar, porque esse pincel pode ocorrer de manchar a sua pele e de cair alguma sombra. Mas esse daqui, como ele tem a pontinha mais... Ele é mais pontudinho, então eu vou esfumar com ele. Em seguida eu vou pegar a mesma sombra roxa. E vou aplicar aqui embaixo. Volto com a sombra preta. Que eu quero deixar bem marcadinho. Ou uma esfumadinha assim, se precisar, com o dedo. Pronto. Agora, na linha d'água, eu vou usar o lápis bege. E eu vou fazer o delineado, pra em seguida aplicar os cílios postiços. Bom, Márcia, então. Agora que eu já terminei de fazer toda a parte do delineador sombra, eu vou aplicar as cílios postiços. Esse daqui eu também comprei lá no site mais vaidosa. Gosto bastante dele. A alça dele é de silicone. Então eu vou aplicar rapidinho. E já volto. Pronto, amores. Os olhos são finalizados. Gente, eu amei esse roxo. Ficou muito bonito. Eu vou estar usando esse nude lindo aqui. É o Cup Sweetie da Dylos. Vou usar ele e um... Acho que um gloss por cima. Vamos ver se fica bom. Ai, gente, eu gostei. Sem gloss mesmo. Mas eu vou passar um pouquinho. Então, amores. Esse é o resultado final da maquiagem. Fica um roxinho com rosa. Bem bonito. E o côncavo um pouquinho mais marcado, tá? O cílios postiços faz toda a diferença nessa hora. Valoriza ainda mais a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. Se inscreva no canal. Continue me acompanhando lá no blog, na fanpage. Em todas as redes sociais. Eu agradeço muito o carinho e a companhia de vocês por terem me assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!